Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Deus, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma boa tarde de muita paz, de muita saúde, de muitas bênçãos e de muitas vitórias. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, vamos apresentar diante daquele que vive e reina para todo o sempre. Clica no botão gostei, se é novo no canal, se inscreva e acompanhe as orações deste canal. Estarei te ajudando em oração, orando por você, intercedendo por sua vida. Você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado, juntos somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz porque tem pessoas aqui no canal que já me acompanham há muito tempo, há muitos anos, e para mim é uma grande alegria ter todos vocês aqui nessa aliança de oração para juntos buscarmos a presença do Criador. Vamos fazer agora nesse instante uma oração e depois da oração vamos ler uma palavra e eu quero falar um pouco sobre esta palavra e em seguida vamos orar novamente. Oremos ao Senhor. Deus, nesta tarde queremos te agradecer por tudo o que tens feito e ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Muito obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Que o Senhor continue nos dando o livramento, guardando as nossas famílias, guardando as nossas casas, guardando as nossas vidas debaixo da sombra das tuas asas. Senhor, fala conosco através da tua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus, o teu filho. Amém e graças a Deus. A palavra desta tarde está em Atos capítulo 16, verso 25 e verso 26, que nos diz assim Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus por esta palavra. Atos capítulo 16 nos fala sobre um momento na vida de Paulo e de Silas, que eles foram presos por causa da pregação do Evangelho. Naquela época de Pedro, de Paulo, de Silas, dos apóstolos de Jesus, dos discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus, naquela época havia uma perseguição muito grande contra os cristãos. E Paulo e Silas, por pregar o Evangelho de Jesus, e por ter libertado uma jovem de espíritos malignos, Por conta daquela situação, eles foram presos, e foram colocados em prisões injustamente, tudo por conta da pregação do Evangelho de Jesus. Era muito difícil naquela época seguir a Jesus. A perseguição era tamanha, era uma grande perseguição que acontecia contra os cristãos em toda a terra. Mas só que Paulo e Silas não ficaram abatidos por causa daquela situação. Pelo contrário, o verso de número 25 nos fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Olha só, eles estavam presos por causa do Evangelho de Jesus, e eles estavam fazendo o quê? Porque, perto da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, como se nada tivesse acontecido. Que glória, que maravilha isso! Então, a glória de Deus estava sobre a vida daqueles dois homens, mesmo diante do cativeiro, mesmo presos. Olha só o verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Ou seja, no verso 23, eu vou ler o verso 23 aqui. Diz assim, havendo-lhes dado muitos açoites, eles tinham recebido muitos açoites, né? Por causa disso, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Ou seja, eles ficaram com os pés presos a um tronco. E eles fizeram o quê? Verso 25. O que é que essa palavra nos ensina? Nos ensina que, em meio às dificuldades da vida, precisamos orar e adorar a Deus. Mesmo diante das dificuldades da vida, precisamos orar e adorar. E ficarmos firmes na palavra do Senhor. Porque, certamente, as prisões serão quebradas. As correntes serão quebradas. E o Senhor vai abrir todas as portas. Olha só o que o texto diz no verso 26. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. Ou seja, Deus é fiel para nos dar o livramento. Vamos continuar firme na oração e firme na adoração e na palavra do Senhor. Porque o Deus que visitou Paulo e Silas dentro daquele cenário difícil que eles estavam, é o mesmo Deus que está conosco para nos dar o livramento. Porque ele é fiel e a sua fidelidade é para sempre. Toma posse aí desta palavra da tarde de hoje e guarda esta palavra no teu coração. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Uma oração para que Deus venha quebrar todo o mal. Para que Deus venha desfazer todo o mal. E que a bênção do livramento esteja sempre nas nossas vidas. Coloca aí o seu primeiro nome aqui nos comentários. Nós vamos apresentar o seu nome ali diante do Senhor. Coloca o seu primeiro nome e família. Vamos fazer uma forte oração agora. Para que Deus venha dar livramento, saúde e bênçãos para a tua vida e toda a tua casa. Oremos ao Senhor nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Nesta tarde de bênçãos, de milagres e de vitórias, aqui estamos mais uma vez. Eu quero apresentar a cada nome digitado. A cada um, Senhor Deus, que está participando desta oração. A cada um que está ouvindo esta oração. Que o Senhor venha abençoar cada vida, cada família, com saúde, com bênçãos, com proteção divina e com muita paz. Vem guardar da direita, da esquerda, por detrás e por diante. Que o Senhor venha guardar em todas as direções. Que o Senhor venha proteger, venha livrar, venha defender de todo o mal. Abençoa as nossas vidas nos guardando debaixo da sombra das tuas asas. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor. E de repente, veio um terremoto e os alicerces foram quebrados. E o Senhor fez um mover naquele lugar e deu livramento aos teus filhos, aos teus servos. Tu és o mesmo ontem, hoje será eternamente. E te pedimos, faz, Senhor Deus, os mesmos milagres. Dá o livramento à tua serva, dá o livramento ao teu servo. Para a glória do teu nome eu te peço, abençoa, guarda, livra, defende e abençoa de forma toda especial. Que em todas as áreas o Senhor venha abençoar com as bênçãos dos altos céus. Para a glória e louvor do teu santo nome, eu te peço, Senhor, abençoa com as bênçãos dos altos céus. Dando livramento, guardando e concedendo muita saúde e muitas bênçãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. E todos com o coração cheio de fé, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Que Deus abençoe sempre mais e mais a sua vida e toda a sua família. E lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E as doze bênçãos de vitória estão sobre a sua vida e sobre a sua casa hoje e sempre. Um grande abraço no seu coração. Tenha uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe sempre. A paz do Senhor Jesus.